E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Galera, hoje o episódio vai ser um pouco diferente. Vocês podem ver, já começou diferente, né? Normalmente eu começo a pé, não começo em um dos carros, mas hoje já tô aí no carro. Então, o que que vai ser, galera, tá? De cara, já vou avisar pra vocês que hoje nós vamos ajeitar a nossa vida nesse jogo, porque a situação tá um pouco crítica, né? Satsuma tá lá na oficina, todo quebrado. Temos um monte de compras aqui espalhadas, temos tudo jogado pra tudo quanto é lado. Enfim, não tá muito boa a nossa situação, né? Tá tudo muito pra lá, muito pra cá. Enfim, tá bem desorganizado, né? Muito desorganizado. Então, nós vamos aproveitar e vamos organizar nossas coisas, tá? Porque, cara, também não adianta a gente só ir fazendo um monte de coisa, um monte de coisa, e daqui a pouco tem tudo espalhado pra tudo quanto é canto. Só que eu vou comprar novo. Então, assim, né? A gente precisa ajeitar pra gente se entender o que que tá acontecendo aqui. Começando com... Ai, como eu detesto aquele carro. Com aquele carro. E eu acho que eu vou botar, vai ser ele aqui. Não, eu vou botar ele... Ah, sei lá, velho. Aquele carro me dá nos nervos. Eu ia ter que parar pra pensar. Bom. O que o Ju vai continuar sendo feito aqui. Né? Porque é onde eu abasteço os carros. Pra gente poder pegar... Deixa eu botar aqui um do ladinho do outro. Pra gente poder pegar com mais facilidade as nossas coisas aqui. Tá? Então, o que o Ju ainda vai continuar sendo feito aqui. Essas coisas eu vou continuar guardando aqui mesmo. Eu também não quero dificultar a minha vida, né? Peças do carro, né? Mecânica do carro. Vamos guardar isso aqui na prateleira. Aí. Vamos guardar isso aqui também lá. Que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Deixar espalhado não vai rolar mais. Pronto. Opa. Vai cair. Ai. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos episódios. Estão gostando, né? Do canal. Não se esqueçam, galera. Muito importante aí. Pra fazer o canal crescer, tá? É se inscrever no canal. Então, se inscrevam no canal. Não deixam pra depois. Beleza? Se vocês acabam deixando pra depois. Vocês acabam esquecendo e acabam não se inscrevendo. Mesmo gostando do canal. Então, já se inscreve aí. Fechou? Galera. Muito importante, né? Que vocês deixem um like também. Um like ajuda muito nos engajamentos. A gente precisa de bastante engajamento aqui no canal. Fechou? Os engajamentos ajudam a chegar o vídeo pra mais pessoas diferentes que não estão inscritas no canal. Tá, galera? Então, deixa o engajamento. Engajamento é bom. Deixa o dedão no like aí. Beleza? E, manos, não se esqueça de acionar o sininho de notificações, galera. Tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Três vezes por dia, né? Ou seja, três vídeos por dia. E fazendo isso, vocês recebem as notificações de quando o vídeo é postado. Fechou? Bom, vamos continuar organizando isso aqui. Cara, tem um monte de coisa pra gente botar no lugar. Tem aquelas sacolas de compras, né? Que tá cheio de garrafa de Kiu-Ju. Kiu-Ju não. Cheio de garrafa de suco. E... Garrafa... Garrafa não. E mais ingredientes pra fazer o Kiu-Ju, né? Tô pensando, rapaziada. O que eu acho que eu vou é duplicar o nosso... Nosso baldinho de fazer Kiu-Ju. Tô pensando em fazer isso. Em duplicar. Por que duplicar? Porque eu tenho ingredientes demais, né? E aí eu poderia vender várias coisas muito mais rápido. Então, assim... Eu poderia vender o Kiu-Ju muito mais rápido. Porque eu tenho muito ingrediente aqui. Eu poderia fazer dois baldes frouxos. Não sei se eu conseguiria fazer... Dois baldes vazios, né? Ou seja, esvaziar dois baldes. Mas já é... Pelo menos já dá uma força, tá ligado? Eita. Aí. Pelo menos já dá uma força. Porque, cara, é muito o Kiu-Ju e o Kiu-Ju demora pra ficar pronto. Não me diga. Ele não é algo rápido. Ele é bem demorado, na real. Pronto. As peças do carro já estão ali, né? Aqui eu não tenho mais nada. Deixa eu ver. Não. Lá é só as garrafas que eu vou pegar e vou jogar elas pra lá agora. Que são nossas garrafas de Kiu-Ju ali. Vou jogar assim mesmo. Que depois eu vou jogá-las mais pra lá. Que é o limite que eu consigo chegar agora, né? Então vamos arremessando as garrafas. Tá, as garrafas já estão aí, né? Arremessadas. Agora vamos abrir isso daqui. Deixa eu ter certeza do que é. Isso aqui é o veneno. Veneno pra cá. Vamos botar o veneno aqui. Tem bastante veneno pra soltar aqui em cima da mesa. Tem duas sacolas só de veneno, rapaziada. Só de veneno. E isso é muito bom, na real, tá? Aí... Opa! Achei que eu tinha pegado. Não peguei. Quanto mais mata mosquito a gente tiver, melhor. Porque, né? Mosquito nesse jogo é que não acaba nunca. Tem sempre alguém em um mosquito pra nos infernizar a vida aqui. Próxima sacola é de... Opa! É de preparo. Então, vamos soltar aqui. Opa! Caiu a garrafa. Tá. Deixa as garrafas se misturar que depois eu boto as garrafas pro outro lado. Você vê que essas aqui são as cheias, né? Então, nem adianta eu botar a garrafa pro outro lado. Isso aqui serve mais pra matar a fome. Mas vamos fazer o seguinte. Essas garrafas tão cheias, eu vou deixá-las mais coladas aqui. Apesar que não faz muito sentido, né? Mas, pelo menos... Já fica aqui. Cara, eu tenho muita garrafa... Pra que o Ju agora. Tanto... Que eu não consigo... Abastecer... Né? Todas as garrafas. Isso aqui é o veneno. Quer ver só? Isso aqui deve ser o veneno. Eu vou arriscar. Vamos ver. Eita! Nós já arrisquei e errei feio. Aí, ó. Mais garrafas. Cara... Quantas garrafas tem? Acho que umas 10, né? Em cada sacola. Então, aqui já tem 20. Aquela lata ali enche até 20 umas garrafas. Nossa Senhora! Tem muita garrafa. Olha a quantidade de garrafa e ingrediente. Olha isso. Tem muita coisa. Por isso que eu tô pensando em duplicar esse troço aqui. Se eu duplicar esse troço aqui... Eu consigo lucrar o dobro. Deixando dois sendo preparados ao mesmo tempo. Que não é nada mal, né? É bom. Preparar dois que o Ju junto. Não é ruim, não. Cadê? Eu sei que tem mais garrafa, não tem? Ah, tem. Tá lá em cima. Isso aqui é o veneno. Esse é o veneno. Vamos botar o veneno pra cá já. E a gente já recupera... Ah, não era garrafa. É... O que é o nome daquilo ali mesmo? Açúcar. Açucarzinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Pega o açúcar aí. Vamos trazer pra cá. Beleza. Vamos juntar mais aqui, né? Tá muito separado. Não tô gostando. Tá. Então, aqui nós temos, então, nossos ingredientes. Porque o Ju tá organizado. Isso aqui eu vou comprar novo. Fechou. Hum... O carro, galera. O carro. Aquele carro lá me dá nos nervos, né? Mas tudo bem. Vamos pegar ele. E vamos botar ali, ó. É ali que a gente vai botar o nosso carro. Porque é ali que nós vamos estacionar o carro quando não estiver sendo usado. É, vamos pegar e botar ele aqui. Não precisa ter organizado ele assim direitinho. E, cara, tem que sair por trás. Porque se eu tentar ir pela frente... Nós vamos acabar atolados. Eu tenho que ir pra lá, ó. Opa. Só que sem freio de mão, né? Se não tirar o freio de mão aqui, não dá certo. Olha só. O carro não tem tração nenhuma, velho. Nenhuma, nenhuma. Qualquer coisa, o carro... Morre. E eu é que não vou arriscar cair aqui de novo e me ferrar. Isso. Gênio. Aqui ele tem que conseguir passar, né? Por favor. Se ele atolar aqui... Eu desinstalo esse carro do jogo. Olha só. Tá louco, velho. Agora foi de propósito. Nossa, rodou até demais aí. Caraca. Não existe carro pior do que esse aqui. Nem com as outras rodas, tá? Dá certo esse carro aqui. Nem com as outras rodas. Então... Ah, é porque tu não trocou a roda do carro. Não. É que não dá certo mesmo. Esse carro aqui é ruim, pessoal. Tá? Eu, assim, ó. Recomendo utilizar ele de última. Sabe? É extremamente necessário. Então usa. Mas se não for... Pá, esquece. Ok. A carretinha fica ali. O carro tá bem estacionado. Dentro da nossa casa estamos de boa. Isso aqui tá que ele é fogo. Vamos queimar pra ver se queima aqueles troços ali, né? Porque... Não vai ficar tudo muito lotado. Ah... Tá. Vamos ver a situação daqui da geladeira. Tem bastante comida. Tamo bem. Aqui eu acho que a gente ainda tem batata, né? Ih, tem um monte de batata. Legal. Vamos... Vamos matar a fome tomando suco. Que esse suco aqui mata a fome. E a gente aproveita e já toma a água também. Porque vai encher ele, né? Aí, ó. Então já vamos ir tomando aqui pra matar a fome. E vai matar a fome agora? Mais um. Mais um, mais um, mais um. Pronto. Fome morta. Morta. Ok. Vamos à água. Tomar a nossa água aqui. Aí. Beleza. E agora, galera? Agora é o seguinte. Ih, é sério? Tá bom. Ó, já queimou tudo que tava ali. Beleza. Bom, galera. Como é 18 horas agora, né? Não tem muito o que fazer. Eu sou obrigado a esperar... As coisas ficarem abertas. Né? Pra poder... Dar continuidade. Tá? Então, fazer o que, né? Vamos esperar... É, vamos ter que esperar amanhecer. O nosso carro também tá lá, né? Então... Ah, mas eu acho que eu... Eu não tenho certeza se eu consigo passar. E agora? Será que eu consigo passar no... Deixa eu ver quanto eu tenho de combustível, né? Passar no ferro velho pra comprar aquela peça ali, já? O combustível tá quase na metade. Quer dizer, tá um pouco abaixo da metade. É. Eu vou esperar mesmo. Vamos fazer tudo no mesmo dia, que a gente abastece o carro também. Ah, eu tenho isso aqui, né? Eu tenho que vender. Eu tenho aqui o Ju. Então, já posso vender o Ju também, pra conseguir uma grana. Mas é o contrário, né? É o lado contrário. Pá, mas eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente pra comprar. Tá, vou fazer diferente. Eu vou instalar isso aqui de volta no carro. Não, isso aqui tá amassado. Não vou instalar isso amassado no carro, não. É complicado. Complicado. Tem que pensar no que eu vou fazer. Ok. Vamos esperar amanhecer. Bom, galera. Oito horas da manhã, então, né? Vamos. Nossa fome tá começando a aumentar, mas beleza. Vamos tomar uma ducha pra matar a mosca. Já vamos... Sair praticamente zerado daqui, né? Vamos fazer tudo que tem pra fazer. Vamos vender o Kiju, que eu não tenho muita escolha. Eu tô precisando... Ganhar mais grana, porque assim... Tá feia a coisa. Não tá fácil, não. E já vou deixar o Kiju sendo preparado. Então, primeiro de tudo... Vamos matar essa mosca aqui. Que eu detesto ficar com essa mosca nos meus ouvidos. Aí. Aproveitar que é de manhã cedo. E tem mosquito spray aqui, hein? Oh, beleza. Vamos lá. Mata a mosquinha. Já vamos pegar aquelas garrafas e encher tudo. Jogar no porta-malas do carro. Ainda bem que esse carro não precisa deixar... Aquecendo o motor, né? Esquentando o motor. Então tá muito de boa. Ah, no porta-malas não, né? Vou jogar aqui. Aí. Tá mais perto mesmo. Então, toque. Aí. Vamos lá. Plástico vazio. Fechou. Já arremessa pra lá. Esse aqui também. Foi. Foi. Pronto, rapaziada. Aí, ó. Secou o balde. Vamos lá. Encher ele d'água. Botar mais que o chupo vai ser preparado. Pronto, rapaziada. Já botei as misturas aqui dentro, né? Não esquecendo que é seis açúcares e dois fermentos. E aí, mexe um pouquinho. Até borbulhar, né? Pronto. Borbulhou. Tá feito. Agora deixa eu fazer uma coisinha que eu não tinha feito antes aqui. Que eu esqueci. Que é bater um printzinho disso daqui. Que tá bem bacana. Essa arrumação aqui. Pera aí. Pronto, o print tá feito. Vamos fazer o que a gente tem pra fazer. Seguir o nosso rumo. Ao nosso grande amigo aí. Pra poder fazer as vendas pra ele. Cadê o nosso cinto? Muito importante. Aí. Fechou. Liga aí o carango. Passar na cidade também depois pra abastecer, né? De qualquer jeito. Tô sentindo que eu tô meio torto nesse volante aqui. Não tô? Não tô não. Coisa da minha cabeça. Ok. Já tirei ali. Ué. Vamos. Lá. Nosso Satsuma vai ficar top, galera. Só espero não detonar ele na próxima corrida. Porque eu vou fazer aquela corrida de novo. Nós vamos fazer aquilo lá até ganhar. A hora que a gente ganhar, a gente segue fazendo ou não, né? Vamos ver. Mas eu quero primeiro lugar. Eu quero troféuzão de primeiro lugar naquilo lá, rapaziada. O Rally a gente precisa ganhar. Eu já ganhei ele em live, se eu não me engano. Já, já ganhei o Rally uma vez em live. Né? Eu ainda não fiz de novo em live porque tá muito longe de poder fazer, né? Tá. Tá ruim a situação. Quase... Quase pelado lá. Será que esse carro dá conta de passar no pântano? Acho que não. Provavelmente não, né? Provavelmente eu vou atuar no pântano lá e vai dar muito ruim. Pegamos o nosso amigo bebão aí. Vamos parar com o carro de lado aqui, né? Que vai ser como a gente vai dar os bagulho pra ele. Fechou. Podemos desligar. Já vamos pegar uma garrafinha aqui, ó. Opa! Peraí que eu esqueci de tirar o cinto. Agora sim. Senão eu nem consegui sair do carro. Ah, botamos uma garrafinha ali. E esperamos pra ver o que ele vai falar. Pronto, galera. Todas as garrafas em cima da mesa. Três, duzentos e trinta. Tá bem bom. É isso aí. Às vezes ele paga mais, às vezes ele paga menos. Mas eu não consigo entender isso. Enfim, né? Desentendido. Ok. Passar no ferro velho. Comprar a nossa parte lá do carro. E depois... Vamos à cidade. É porque é passada... Passada entre aspas, né? Eu vou fazer um pouco por fora aqui, na real. Aí. Eu vou... Eu vou pela outra estrada ali. Segura, rapaz. Não faz assim comigo, não. Vira aí. Eu vou pela outra estrada. Que... Eu ando melhor com o carro lá. E também não posso ficar gastando com tanto combustível. Tenho pouco ali. Como vocês podem ver, tá abaixo da metade, né? Ah, o cara da linha tá aí. Já dá pra pegar o nosso trator e já dá pra buscar lenha. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ah, galera. Primeiro eu vim aqui na cidade. Tá? Mais fácil do que... Ir até... Ai, caramba. Ir até o negócio lá e depois ter que voltar aqui. Então eu resolvi passar primeiro na cidade mesmo. Cidade ficar melhor. Aí a gente... Eita. Aí tu acaba comigo, né? Ué? O que que tá acontecendo? Estranho, meu, hein? Tá. Agora eu pude morrer mesmo. Não tem problema, não. Lá tá. Ué. Ué, 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 ué. Ué. Não queria entrar no neutro. Troço esquisito. Mas beleza. Bom, primeiro de tudo, vamos levar isso aqui, né? Pra onde tá o nosso carro. Ou vamos deixar com esse jogo de pneus aqui? Cara, é uma ideia que eu não sei agora, na real. Vou deixar com jogo de pneus. Tá. Essas coisas aqui, elas tem que ir fora. Principalmente esse colante aqui. Esse colante já era, não tem mais nada aqui dentro. Então eu vou deixar aqui como se fosse o lixo. Vou pegar aquele outro negócio lá também, isso aqui. É lixo também. Não tem nada aqui dentro. Essa garrafa... Essas garrafas... Esse negócio de ceva aqui... Isso aqui tem. Isso aqui tem coisa aqui dentro. Ih, rapaz. Eu vou deixar aqui embaixo mesmo. Vai que um dia eu precise. Temos aí, né? Vamos botar aqui. Ok. Isso aqui eu vou levar, que é o spoiler dianteiro. Não é preciso levar. Vou deixar aberto o porta-mão. Ah, vamos abastecer o carro já? E já vamos aproveitar, já vamos abastecer o galãozinho de combustível também. Pronto, tá tudo abastecido aqui. Então tá tudo certo. Vamos lá dentro fazer o pagamento. Isso aqui é da motinho. Isso aqui tem combustível ainda. Então vamos deixar aí, tá? Isso ainda tem combustível. Vamos fazer o pagamento aqui. Legal. Nossa, já tem mais coisa aqui pra preparar, ó. Isso que eu tô dizendo pra vocês, ó. Tem muita coisa, tá? Então assim, é... Peraí. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis. Um, dois. Mais todas as garrafas de novo. Cara, tem muita coisa pra preparar aqui o Ju, véi. Dá pra tirar um dinheiro muito alto fazendo o Ju, só que eu preciso duplicar. Eu vou duplicar. Eu vou fazer isso. Eu vou duplicar porque não tá valendo a pena manter um balde só. E é o que mais rende, né? Então, a gente pega e duplica esse negócio aí depois. O balde. Vamos ver como é que faz isso. Eu não faço ideia como é que faz o duplic... Tá louco. Eu não sei como é que faz o duplicado, mas eu vou descobrir. E aí a gente vai lucrar em dobro. Aí, galera. Chegamos no nosso querido ferro velho. Onde a gente vai comprar, então, a nossa parte do carro aí que tá faltando. Deixa eu... Ué, por que que não botou no neutro? Bicho doido. Tá bom. Vamos ver. Agora a gente só precisa achar, né? Eu não lembro onde tá. Ah... Não. Cadê? Mas esse aqui tá novinho, hein? Cadê? Não é o capô que eu quero. Também não tá aqui. Essas rodas aqui podiam ser pegáveis, né? Aqui, ó. Tá aí, ó. É isso que a gente quer. É, 740. Beleza. Não tem outro fender pra pegar. O bloco do motor não quer também. Pronto. Compramos o que era necessário. Agora só precisamos levar até o carro depois que ele ficar pronto. Que essa peça aqui já tá desamassada. Nossa, olha aqui. Tava andando com o porta-malas aberto. Que maluco. Fecha esse porta-malas. Tá louco. Vai perder minhas coisas tudo. Vai não dar certo. Ah, já pensou? Perdeu todas as minhas coisas ali. Por bobeira. Não, né? Galera, chegamos. Meio torto aqui, né? Aconteceu uns imprevistos no meio do caminho. Mas nada demais. Eita, olha o carro caiu aí, hein? Tá louco. Vamos ter que empurrar essa lata. Empurra a lata, vai. Empurra. Empurra. Cadê o bagulho? Tá... Ah, quase empurrei demais. Tá, tá de boa, sim. Bom, aconteceu uns imprevistos no meio do caminho. Né? Mas assim, é... Tipo, não foi nada demais. Derrapei numa curva e troço e tal. Mas fora isso... Tamo 100%. Agora é, né? Organizar as coisas aqui. Esperar que o cara do Satsuma nos ligue. Porque sem ele... Ó, será que é o cara do Satsuma? Será que é o nosso mecânico? Informando que o nosso carro está pronto. Ou é o Tamor de novo dizendo que as compras estão lá? Ah, é o Fletari mesmo. Seu Satsuma está pronto. Show! Nosso carro está pronto, galera. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nós já podemos pegar o nosso carro lá. Simples assim. Né? Bola dentro. Pois é. Opa, isso aqui... Isso aqui é os bagulho do Kiu-Ju. Cara, olha a quantidade de coisas que tem aqui pra Kiu-Ju, velho. Absurdamente alto. Tem muita coisa pra Kiu-Ju. Eu vou duplicar esse troço aqui. Já pro próximo episódio eu vou ter que duplicar. Não vai dar. É muita coisa. Olha a pilha. Olha a pilha. Tem muita garrafinha também. Lógico, eu não vou conseguir esvaziar duas garrafinhas, né? Duas garrafinhas. Não vou conseguir esvaziar as duas asas com a quantidade de garrafinhas que eu tenho, mas... Ou será que vou? Agora eu comecei a ficar na dúvida. Porque olha isso. Fora que tem uma ali que tá ali dentro do carro que eu não entreguei, né? Esqueci de entregar. Esqueci não, né? Na verdade... Eita! Na verdade eu não achei ela pra entregar. Não tinha visto, senão teria entregue. Beleza, vamos deixar ela aqui. Cara, é muita garrafa pra Kiu-Ju que tem, velho. Muita. Fechou. Bom, é isso aí. Organizamos as nossas coisas, né? Pegamos mais coisa pra Kiu-Ju ainda. Olha só o quanto de Kiu-Ju. Tá organizado. A gente precisa do nosso Satsuma, né? Próximo episódio, então. Vamos ver se o nosso carro fica 100%. Vamos ver. Não tenho certeza. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse episódio, não se esqueçam, né? Se inscreve no canal, deixa o like e assista as suas notificações. Valeu e até o próximo. E aí E aí